Estás na prova, espere o pouco mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você É ele mesmo, Jesus de Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Cristo é o Deus do Universo, ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito, não duvide meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra, criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Aleluia, glória a Deus, amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor, bom dia Quero pedir a você que inscreva-se no canal aqui Marque o sininho E coloque nos comentários O seu pedido de oração para toda a sua família Eu estou pedindo aos irmãos Porque nós vamos levar para Israel Os cadernos de oração com seu nome Com o nome da sua família Os cadernos que vamos levar para Israel Eles serão levados em três caravanas Este ano, se Deus nos permitir, eu irei em junho Mas minha esposa, nós somos líderes espirituais Dessas três caravanas Em junho e em novembro deste ano E em junho do próximo ano E essas caravanas têm o nome de Nos Passos de Jesus Cristo Nós vamos percorrer os locais Onde Jesus operou os seus grandes milagres E nesses locais, nós e nossa caravana A primeira já está com 60 pessoas É lotação máxima O pastor Chico, a pastora Jossanete Junto com essas 60 pessoas Vamos estar orando Por aquilo que você tem pedido a Deus Orando pela sua vida, pela sua família Pastor, quanto é que vai me custar isso? Nenhum centavo Você não vai pagar nada Vamos fazer isso Porque vocês são ovelhinhas amadas Que nós temos Eu, pastor Chico Chagas Os nossos pastores Nós temos vocês como velhinhas de Jesus Que Ele nos deu para tomar de conta Acredite, é do fundo do coração Nós amamos vocês demais Por isso que eu estou pedindo a você Que nos ajude a se inscrever no canal E mande aqui Coloque aqui Você pode colocar no chat Na descrição do chat Ou pode colocar embaixo do vídeo Nos comentários Você pode colocar Olha, eu peço oração pelo meu filho Fulano e tal Assim, assim Coloca lá Meu filho é dependente químico Meu marido é alcoólatra É por uma porta de emprego Pela compra da minha casa Coloque lá Pela cura de uma enfermidade que eu tenho Coloque Porque nós vamos orar Na Terra Santa Nos lugares onde Jesus Operou grandes milagres Por sua vida E hoje Hoje nós vamos falar Sobre perseverança Vamos falar sobre perseverança Essa mensagem com certeza Vai falar o seu coração Deus, ele vai usar esta mensagem Para falar o seu coração Preste atenção No recado de Deus Para a sua vida Nesta mensagem Escute A perseverança significa Ter força e paciência Para não desistir A pessoa que persevera Ela enfrenta as dificuldades da vida Os desafios Nos tempos de espera Sem desanimar Para alcançar os seus objetivos A perseverança é uma parte Muito importante da vida cristã Porque nos ajuda a manter os olhos No alvo que é Jesus Cristo Diante das dificuldades Podemos fazer duas coisas Desistir Ou continuar A prosseguir Para alcançar o nosso objetivo Quem continua É porque tem perseverança A perseverança é uma combinação De firmeza De paciência E esperança A pessoa que persevera Se mantém firme No seu propósito Tem paciência Para esperar o tempo Que for preciso Para alcançar o objetivo E ter esperança Que vai chegar lá Mesmo diante dos obstáculos A nossa fé E a perseverança Elas andam de mãos dadas Juntinhas A fé verdadeira Que salva Nos dá perseverança Para continuarmos A crer em Jesus Sem nunca desistir A vida cristã Tem dificuldades E nossa fé Muitas vezes É desafiada Por isso Precisamos ter perseverança Na parábola Do semeador A semente Que cai no solo Pedregoso Representa a pessoa Sem perseverança De início Recebe o evangelho Com alegria Mas não tem raízes Logo Quando sua fé Lhe causa Alguma dificuldade Essa pessoa Desiste do evangelho E volta a ser A velha criatura Sua velha vida A Bíblia diz Que a perseverança Melhora nosso caráter Fortalece nossa fé Traz recompensa Para nós Isso está em Tiago Capítulo 2 Versículos 2, 3 e 4 Somente quem não desiste Da fé em Jesus Recebe a recompensa Que Deus tem preparado Para aquele Que é perseverante É Também a perseverança É que nos impede De sermos destruídos Pelas dificuldades Da vida A perseverança Ela cresce À medida que Enfrentamos dificuldades Ninguém gosta De passar por Tempos difíceis Mas Deus permite O sofrimento Para nos ajudar A crescer espiritualmente Somente aprendemos A perseverar Quando a nossa fé É provada No momento Em que enfrentamos As dificuldades Não é fácil Discernir O que é provação E o que é tentação Pois as lutas Podem ser as mesmas Vemos isso Vemos isso na vida De Jó Quando Deus e Satanás Tinham intenções diferentes No mesmo episódio De sofrimento Satanás Ele queria o sofrimento Para tentar Fazer Jó Desistir da sua fé E Deus permitiu Para provar A fé De Jó No final do livro Vemos o crescimento De Jó Percebendo que Antes conhecia Deus só parcialmente Mas agora O conhecia Mais profundamente Jó 42 5 Para ficar forte Um músculo Ele precisa ser colocado Sobre pressão É por isso Que quem faz Musculação Aquela Está na academia Malhando Levanta os pesos E aos poucos Os músculos Estão ali crescendo Se levantando Cada vez mais E essa pessoa Vai carregar Cada vez mais peso E fica cada vez Mais forte É É difícil Às vezes Até dói Mas no fim O músculo Consegue aguentar Os pesos Mais pesados Com mais facilidade O mesmo acontece Com a perseverança Ao longo da vida Enfrentamos Várias provações E à medida Que as superamos A nossa fé Ela gera Perseverança E nós ficamos Mais fortes Para enfrentarmos As dificuldades Da vida Em termos práticos Se quisermos Ficar firmes Na fé Diante das dificuldades Precisamos Depender de Jesus Cristo Somente Ele Jesus Nos dá a força Que precisamos Não depende Da nossa própria força Graças a Deus Que não depende Porque só Deus Tem poder Para nos sustentar Portanto Se queremos Ter mais perseverança Precisamos Precisamos Aprofundar O nosso relacionamento Com Jesus Cristo E como é que Eu faço isso Quando eu oro O tempo todo Eu estou falando Com Deus Quando eu estou Lendo a Bíblia Regularmente Deus está falando Comigo Reunindo essas coisas Com o louvor A Deus Refletindo na palavra De Deus Vamos ser mais fortes É como se fizéssemos Academia Por longos anos Para ter os músculos Mais fortes Quando nós fazemos Essa prática De ler a Bíblia Ouvir pregações Refletir na palavra Louvar a Deus Nós ficamos Atletas da fé É Tudo que fazemos Não podemos nos esquecer Do nosso alvo A vida eterna Com Jesus Cristo Todos os sofrimentos Todas as dificuldades Dessa vida Não se comparam Com a glória futura Que nos aguarda 2 Coríntios 4 16, 17 e 18 Temos boas razões Para perseverarmos Temos a ajuda De Deus Para conseguirmos isso Nós temos que ter Muito cuidado Porque muitas vezes Na palavra de Deus A gente encontra História de pessoas Que quiseram desistir Né? Porque perseverança É não desistir A Bíblia não promete Uma vida de sucessos Instantâneos Muitas vezes O caminho Para alcançar a vitória É longo É difícil Mas Jesus nos ajuda A continuar fielmente Nessa batalha Temos esta promessa Que persevera Receberá recompensa Que Deus tem preparado Veja Como Josué Por exemplo Josué Ele foi um grande Exemplo de perseverança Ah Josué Foi tremendo Josué Ele tinha a alegria De caminhar com Deus De saber que Deus Estava com ele Ele nasceu Como escravo do Egito Junto com o resto Dos israelitas Ele somente Viu a libertação Do seu povo Debaixo da liderança De Moisés Quando tinha 40 anos Depois disso Josué ainda Teve que esperar Outros 40 anos Até entrar Na terra prometida Por causa Do pecado Dos outros Israelita Mas durante Todo esse tempo Ele esteve ali Firme e forte Não desistindo Jamais E sempre Obediente a Deus E diante Dos desafios Que enfrentaram Os homens E Josué Muitos outros Israelita Perderam a esperança E se voltaram Para a idolatria Josué não Caleb não Eles tinham visto O poder E as maravilhas De Deus Mas não tinham Perseverança Aqueles que desistiram De Deus Por isso Não receberam A sua herança Josué foi diferente Caleb foi diferente Ele viu tudo E decidiu Ter confiança Em Deus A espera Foi longa E foi difícil Mas no fim Ele liderou Israel Na conquista Da terra prometida Josué Perseverou E recebeu A herança Prometida por Deus Isso é motivo De alegria Para o nosso coração Saber que um servo De Deus Serve de exemplo Para nós Veja Ana Por exemplo Ana ela era estéreo Mas queria muito Ter um filho Ano após ano Ela orava Por um filho Com grande tristeza Mas sem nenhuma Resposta Mesmo assim Ana não abandonou A sua fé Nem rejeitou A Deus Ela continuou Pedindo Pondo toda Confiança Em Deus Um dia Ana estava Orando no templo E prometeu Que se tivesse Um filho Iria ser dedicado A Deus Este filho Está em 1 Samuel Capítulo 1 Versículos 9 10 e 11 O sacerdote Lhe disse Que ela iria receber O que tinha pedido E ela voltou Para casa E engravidou Seu filho Samuel Cresceu Nasceu Após ser desmamado Foi entregue No templo E se tornou Um grande profeta Um grande juiz E um grande sacerdote Em Israel Deus Ele abençoou Ana Pela sua perseverança E fidelidade E lhe deu Ainda outros Cinco filhos Quem persevera Vai receber O que Deus Tem para dar Nós precisamos Ter essa perseverança Podemos aqui Citar também Niemias Que aceitou Um grande desafio Reconstruir os muros De Jerusalém A cidade Tinha sido destruída Anos antes Por Nabucodonosor Sua terra agora Estava subjugada O império Seu povo Estava desanimado E sem dinheiro E seus inimigos Não queriam ver A construção acontecer Mas Deus Tinha colocado Esse propósito No coração De Niemias E ele não desistiu Durante a construção Niemias recebeu A ameaça de morte E ainda teve que resolver Conflitos e injustiça Entre os judeus Que estavam restaurando Os muros Ele até foi aconselhado A fugir Para se salvar Mas diante de toda a pressão Niemias perseverou Graças a sua liderança Os muros da cidade Foram reconstruídos E os judeus Começaram a restaurar Restaurar Jerusalém Com novo ânimo Quem é que você quer ser? Um derrotado? Ou um perseverante? Alguém que crê em Deus? Que acredita nos seus milagres? Que sabe que Deus Vai lhe dar vitória? Então seja esse crente Que acredita em Deus Que sabe que Deus É poderoso Que vai lhe dar vitória Amém meus amados? Nós vamos agora orar Vamos falar com Deus E pedir a Deus Exatamente Um coração Perseverante Igreja do Senhor Jesus Igreja Santa Comprada com o sangue Do Cordeiro Vamos fazer a oração Da perseverança A oração da fé Senhor nosso Deus Nós estamos aqui Diante de ti Deus Pedindo o Senhor Perseverança Pedindo Pai querido Deus amado Fé Para continuarmos Na tua presença Recebendo Deus As suas bênçãos Tudo que o Senhor Tem de bom Para teus filhos E filhas Pai sim Querido Deus amado Abençoa cada um Dos irmãos e irmãs Que tem nos acompanhado Nessas orações Os que tem se escrito No canal Os que já estão escritos Pai eu quero pedir Uma benção especial Para todos Que compartilham Este vídeo Compartilha esta oração Deus Que fazem esta oração Chegar a corações Eu peço a recompensa Do céu Sobre suas famílias Recompensa Deus Aqueles que tem nos ajudado Ajudado compartilhando Orando Ajudado com seus dízimos Com suas ofertas Com o pagamento Dos seus votos E propósitos Para a construção Da casa do Pai Para o crescimento Da pão da vida Quantas almas Tem aceitado Jesus Nas igrejas Pão da vida Tudo isso Porque os nossos Dizimistas e ofertantes Obedecendo a voz Do teu santo espírito Tem nos dado Senhor O seu amor Pai recompensa a todos Com milagre da multiplicação Atende aqueles Que tem votos E propósitos Abençoa E abre portas Para aqueles Que desejam Abençoar a tua obra Deus Visita agora Os doentes Os oprimidos Os que estão Com depressão Pai querido Deus amado Tu és um Deus grande Abençoa Teus filhos Que estão desempregados Que estão pedindo Portas abertas Tu és o Deus Que abre as portas E ninguém fecha Abençoa Teus filhos E filhas Pai Abençoa Mãe de família O pai de família Que está preocupado Com seus filhos A esposa Que está preocupada Com o marido Pai E um querido Deus amado Que o Senhor Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queridos amados A paz do Senhor Jesus Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus Inscreva-se no canal Coloque aí na descrição Os seus pedidos De oração O calcente As meninas do calcente Estão anotando Seus nomes Nos cadernos Que vão para Israel Nós vamos orar Por você Em todos os lugares Onde Jesus Cristo Operou grandes milagres E maravilhas Você não vai pagar nada Só custa você Digitar e escrever aí Se você não sabe Fazer isso Peça alguém que sabe Faça Comente Coloca o seu joinha Inscreva-se no canal E nos ajude A fazer a obra de Deus Tá bom Um forte abraço Um bom dia A paz do Senhor E a gente se vê Daqui a pouco No culto do lar Fica na paz Do Senhor Jesus